O hemonúcleo de Pato Branco está localizado na rua Paraná, próximo ao terminal rodoviário. Atende de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as onze e meia e da uma hora da tarde até as quatro e meia da tarde. A campanha nacional Junho Vermelho é uma forma de incentivar a doação, chamar a atenção para o ato voluntário que salva vidas. O sangue, quando ele é retirado o sangue total do doador, esse sangue é processado aqui na nossa unidade mesmo. Dentro desse processamento, nós conseguimos fazer uma bolsa de concentrado de hemácias, que pode ir para um receptor. Também é feita uma bolsa de concentrado de plaquetas, que pode ir para outro receptor. E cria o precipitado ou plasmas, que também seriam para um terceiro ou quarto receptor. Então, a gente diz que uma doação pode salvar até quatro vidas. Mas eu posso até estender isso a mais, porque nós temos procedimentos de dividir essas bolsas em bolsas menores, que é para os recém-nascidos e crianças. Então, chegaria até oito receptores com uma doação de sangue. E neste período de pandemia, para evitar aglomerações aqui no Hemonúcleo de Pato Branco, as doações estão sendo agendadas. Você pode entrar em contato pelo telefone 3225 1014. Para quem já é doador, o Hemonúcleo está entrando em contato. Aquelas pessoas que já são cadastradas aqui, o Hemonúcleo também entra em contato para garantir que você venha doar. Os cuidados para receber os doadores foram redobrados nesse período de pandemia, com medidas de distanciamento das cadeiras, disponibilização de álcool em gel e, é claro, o agendamento. Nós somos um serviço essencial, um serviço de saúde e os nossos clientes, os nossos hospitais que precisam, que demandam do nosso serviço, não pararam e não podem parar. Então, dessa forma, a gente adequou a nossa estrutura física, reforçamos as equipes com os procedimentos de segurança, para garantir que o doador esteja seguro durante todo o processo. Silvia explica quem pode se tornar um doador. Nesse momento, nós estamos trabalhando, recebendo doadores acima de 16 anos, com autorização dos pais, de 16 a 18 anos, e até 60 anos. Nós estamos pedindo, reforçando as medidas de segurança, que os idosos não doem sangue nesse momento. Então, nesse momento, os doadores de 16 até 60 anos podem vir doar.